Salmo 39 O cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida, a súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. E incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Disse, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada adiante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza. De sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cale esperante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja mais. Música Amém. Amém.